Música Treinamentos e missões em locais isolados são comuns na vida dos militares brasileiros. Muitas vezes não há onde preparar uma refeição do modo convencional, e é aí que entram as chamadas rações operacionais. Em uma embalagem como esta, os militares encontram refeições completas, que podem ser usadas em períodos de até 24 horas. Conservadas nestas embalagens, os alimentos são de verdade e garantem o reforço nutricional que os militares precisam. Visitamos a fábrica que prepara as rações para as Forças Armadas Brasileiras, que fica em Elias Fausto, interior de São Paulo. O processo começa com o recebimento das matérias-primas e estocagem. Em seguida, começa o processo de pré-manipulação e testagem dos alimentos e das embalagens. Os alimentos naturais são embalados com o auxílio de uma máquina, depois são pesados e passam por um raio-x, para garantir que está tudo correto e que nenhum agente externo esteja no produto, ou que tenham a quantidade correta de comida. Caso tenha algum erro, o descarte do produto é feito automaticamente pela máquina. E o raio-x é uma etapa primordial para a gente garantir que o produto não tenha nenhum corpo estranho. Então, na etapa em que o produto passa pelo equipamento de raio-x, o alimento já está envasado e selado. Qualquer material estranho ao produto, ele é rejeitado, há um rejeito automático nessa etapa. Após esse processo, os alimentos seguem para essa máquina, onde são esterilizados e é realizado o correto cozimento do produto, deixando-o pronto para o consumo e livre de qualquer bactéria. É nessa máquina que é feito o término do cozimento e a parte de esterilização, ou seja, que deixa o alimento pronto para consumo, sem precisar de refrigeração. E o controle é tão apurado nessa máquina que ela também não desnatura o alimento, não faz com que se perca a proteína, os itens nutricionais desse alimento. Ao fim desta etapa, o kit começa a ser montado até chegar à embalagem final e seguir para a distribuição e o uso dos militares. O kit começa a ser montado até chegar à embalagem final